Olá, quero me dirigir a você, associado do Sindin, para você, empresário, para comunicar a conclusão da Convenção Coletiva de Trabalho nesse ano de 2020. Um ano difícil para todos, por razões por demais conhecidas, Covid, onde empresas e colaboradores, empregados, conseguiram criar um consenso, uma harmonia na questão do trabalho remoto e na superação das dificuldades econômicas e financeiras, porque as empresas passaram nesse ano. Nessa negociação, nós conseguimos acordar um reajuste de piso, de salário, de ticket de 2,94%, conseguimos inserir uma cláusula nova que dá mais segurança às empresas na maneira de oferecer o custeio do transporte dos seus funcionários e, especialmente, o banco de horas. Tornamos mais simples a redação, simplificamos, trouxemos uma maneira mais inteligente e garantindo segurança jurídica em relação a esse tema tão importante. Eu quero aqui registrar o meu agradecimento especial à equipe do Sindin Info, que conduziu, no dia a dia, as operações de conexão com os sindatos para essa negociação, especialmente o doutor Etelson Rolk, superintendente do sindicato há muitos anos, doutora Luciana Charbel e, especialmente, o doutor Fausto, que conduziu e coordenou esses trabalhos de maneira eficiente. Quero me dirigir aqui também à senhora Rosane, presidente dos sindatos e ao doutor Luciano, responsável pelo time jurídico, para manifestar o nosso respeito e o nosso reconhecimento. É de maneira ética, respeitosa, valorizando o trabalhador e as empresas, como temos conseguido fazer, desde o ano de 2019, especialmente, quando assumi a gestão do Sindin Info, que vamos conseguir avanços em conquistas, dar segurança jurídica e evoluirmos juntos no avanço em relação ao que deva ser 2021. Legenda Adriana Zanotto